Agro é pop, agro é tech, agro é Diego. Diego Gonçalves e seu irmão são produtores de uva em Petrolina, Pernambuco. Eles vieram de São Paulo em busca de produtividade das uvas no Nordeste. Com sol o ano inteiro e irrigação, tiram duas safras por ano. A água do velho Chico, que acaba propiciando que a gente consiga produzir mais para alimentar o brasileiro, e exportar para diversos países. Abastecer o mundo com uvas e gerar renda para centenas de famílias no semiárido brasileiro. Esse é o dia a dia da família Gonçalves. Produz muito e é doce feito mel. Agro. De gente pra gente.